Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou responder a dúvida de alguns de vocês, que é Qual a cor do meu cabelo? Então, eu vou responder nesse vídeo todas as perguntas, se eu pinto, qual a tita que eu uso, se eu tonalizo meu cabelo e tudo mais. Vou tentar esclarecer pra vocês o máximo sobre a cor do meu cabelo hoje. Eu nunca fui muito de mudar a cor do meu cabelo, eu sempre tive um pouco de medo de fazer isso. Mas em 2017, quem me acompanha no canal sabe que eu fiz as meshas. Depois daquelas meshas, eu não retoquei mais. Eu deixei o meu cabelo com as meshas, o cabelo cresceu, as meshas abriram, ficou mais quente. E aí que eu comecei a não querer mais aquele tom no meu cabelo e fui tentar escurecer. Tô falando isso pra começar esclarecendo pra vocês que hoje o meu cabelo tá quase natural totalmente. Eu não cortei totalmente essas meshas do meu cabelo, então ainda tem um pouco das meshinhas nas pontas, mas bem pouco mesmo. Acho que nem dá mais pra ver direito por conta dessa minha vontade de escurecer e eu acho que eu consegui chegar onde eu queria. Então eu fui, comecei a tonalizar o meu cabelo. Primeiro eu fiz com tinta, tentando tirar as meshas com tinta pra escurecer ele de volta e não consegui. E aí eu fui partir para uma máscara tonalizante. Antes de falar sobre a máscara, eu queria falar sobre a cor do meu cabelo em si. O meu cabelo está praticamente todo natural e se você me perguntar, eu diria que meu cabelo é preto. Mas eu sei que tem algumas pessoas que dizem que não tem, né? Sou descendente de asiático, tem cabelo preto. Então, pra mim, eu diria que é preto por conta do reflexo do meu cabelo. Meu cabelo tem reflexo azulado. Às vezes eu tiro foto, fica um pouco de azul no meu cabelo, porque eu particularmente não gosto muito. Eu sei que tem muita gente que gosta do preto azulado, eu particularmente não gosto. Então, fica esse reflexo no meu cabelo. Eu gosto de tirar nas edições de foto. Mas enfim, por conta disso, eu diria que é preto. Mas eu não vou dizer nesse vídeo, eu vou dizer que é castanho escuro. Então, a cor do meu cabelo é castanho escuro e hoje eu não pinto o meu cabelo com nenhuma cor. É a cor natural dele. Eu apenas tonalizo muitas vezes em quando, assim, quando eu lembro de usar com essa máscara aqui, que é a Drama da Noite, da Lola. Eu utilizei, a princípio, pra tirar as mechas, né? Pra escurecer as minhas mechas, eu queria que voltasse a ficar pretinho, escuro, como o resto do cabelo. Então, eu comecei a usar dessa forma. Hoje, as mechas, eu acho que pigmentou, né? E eu uso mais pra dar um banho de brilho. Confesso que eu não uso tanto, com tanta frequência. Vocês vão entender porquê. Agora eu vou mostrar a aplicação dessa máscara no meu cabelo. Como eu aplico, né? Todos os detalhes da aplicação. E venho mostrar o resultado dela pra vocês. E falar um pouquinho mais sobre ela. Bom, gente. Vamos lá pra aplicação. Eu já tô com o cabelo lavado. E nos dias que eu vou aplicar essa máscara, fazer essa tonalização no cabelo, eu gosto de usar um shampoo mais limpante. Ou até um shampoo anti-resíduos, né? Se for o tempo ali de eu usar um shampoo anti-resíduos. Porque vai, né? Dar uma levantadinha ali na cutícula. Garantir que essa cutícula esteja ali abertinha pra receber o pigmento da máscara. Então eu já fiz isso, já lavei o cabelo. E agora eu vou dar uma desembaraçada nele. Uma dica é quando você for aplicar a máscara, não esteja com o cabelo pingando. Porque o que acontece? Se o seu cabelo estiver pingando, ele vai começar a pingar pigmento preto por todo canto. E a gente não quer isso, né? Então esteja com o seu cabelo de úmido pra seco. Úmido pra dar pra espalhar a máscara, né? Mas não precisa ser tão seco também. Só pra não estar pingando, sabe? Então vou dar uma penteada aqui no cabelo. Só pra facilitar mesmo a aplicação. Gente, perdão que vai ser preto em preto. Mas é porque é uma das poucas camisas que não vai manchar com a máscara. Então tinha que ser ela mesma. O que acontece? A máscara pode manchar, sim, um pouco a pele e a roupa, né? A roupa, não sei. Eu acho que não sai. Eu sempre uso roupas escuras mesmo, quando eu vou tonalizar. Mas a pele, se manchar, né? Se escapar, às vezes eu melo um pouco aqui o braço porque o cabelo tá grande, aí acaba batendo. Eu uso algodão com demaquilante. No primeiro dia já dá uma clareada, no segundo dia já não tem mais nada. Agora que o cabelo está dividido, eu divido aqui em quatro partes. Duas aqui da parte de baixo e duas aqui da parte de cima. E agora eu vou colocar as luvinhas. Minha máscara, ela passou... Não, acho que tá na metade. Minha máscara, ela tá na metade. Eu acho que eu já fiz umas quatro, cinco, talvez, aplicações. Mais ou menos isso. Ela rende bastante. Eu não sinto que resseca o meu cabelo. Eu não sinto a necessidade de fazer tratamento depois dessa tonalização. Eu acho que ela em si já hidrata bastante o cabelo. Essa era uma pergunta que eu recebia se eu achava que a máscara resseca o cabelo. E não, eu não sinto isso. Na verdade, o contrário. Eu sinto que trato o cabelo e o cabelo fica bem cuidado, sabe, depois. Então, pra aplicação é muito simples. Como minhas mechas eram nas pontas, eu sempre começava, né, com um pincelzinho assim nas pontas. E ia subindo aos poucos. Eu aplico como se fosse uma máscara mesmo. Às vezes, uso o pincel só pra alcançar, né, alguns lugares. Como eu falei, por conta das mechas também, eu usava o pincel. Então, eu... Ó, já tô me melando aqui. Então, eu tomo cuidado de passar tanto dentro do cabelo assim, quanto fora. Eu nunca senti manchar o meu cabelo, mas também porque é o que eu falei, né, é preto em cima de preto. E como eu falei, eu aplico como máscara. Então, às vezes, eu pego com a mão mesmo e venho aqui por cima, ó, aplicando como máscara. E pra não manchar, pra ficar uniformemente espalhado, eu pego a escova e passo a escova, né, pra espalhar. Ter certeza que a máscara penetrou em todo fio, toda a mecha. Uma outra coisa também, eu não sinto a necessidade de aplicar muita máscara. Com pouca quantidade de produto, eu já acho que é o suficiente e que eu não preciso passar mais, sabe? Não dá necessidade de passar muito. Pronto, aqui eu já acho que é o suficiente, já tem máscara por toda a mecha. Ó, você vê que o cabelo tem produto aplicado e eu não sinto mais a necessidade de aplicar mais. Eu vou logo pra essa mecha aqui de cima, porque como vocês podem ver, eu já estou me melando aqui. Na pontinha, eu gosto de vir com pincel. Eu giro a mecha, né, pra ter certeza que tô aplicando de todos os lados do cabelo. Eu vou logo pra essa mecha. Pronto, apliquei de um lado, agora fazer o mesmo processo do outro. Agora tem, tipo, dois dedinhos de máscara lá no fundo. Claro que a medida que o tempo é passando, eu vou gastando mais, né, porque o cabelo vai ficando maior e eu demoro pra usar, então o cabelo fica bem maior. Então agora é só esperar o tempo de ação, que é de 15 a 30 minutos. Eu normalmente sempre deixo uns 30 minutinhos, depois eu vou e enxágua. Na hora de enxágua, vai sair muita tinta, né, se você nunca tonalizou seu cabelo, vai sair muito. Você vai ver ali no chão do seu banheiro preto, pretinho. Um ponto negativo, eu não sei se isso acontece com todas as máscaras tonalizantes, mas um ponto negativo que eu acho dessa é que nos dias seguintes, nas próximas lavagens, né, nas lavagens seguintes da tonalização, fica saindo tinta. E não só no banheiro. Já aconteceu de eu colocar a toalha no meu cabelo, toalha branca, e a toalha ficar ali com pigmento, né, ficar meio manchada. Só que quando lavou, esse pigmento saiu. Eu acho um pouco incômodo, porque eu gosto de finalizar o meu cabelo bem molhado. Então assim, eu saio da lavagem, venho finalizar o cabelo do meu quarto, com o cabelo bem molhado, e aí a água que pinga, pinga uma água cinza, né, um pouco preto ali, porque tá saindo um pouco ainda de pigmento. Isso nas próximas lavagens, eu acho que isso acontece com a maioria dos tonalizantes não permanentes, feito essa máscara. Então assim, tô usando, gente, porque eu tenho aqui em casa, dá um brilho legal no cabelo, tô usando. Mas queria já deixar esse alerta aí pra vocês que isso acontece nas lavagens seguintes à tonalização. Quantas lavagens do ano? Ó, acho que até umas 5, 6 lavagens isso vai acontecendo. Enquanto eu acho que tiver pigmento no seu cabelo, porque vai saindo, né, ao longo das lavagens. E esse aqui, gente, é o resultado da máscara, né, do meu cabelo tonalizado. Eu confesso pra vocês que eu não uso tanto ela por conta dessa questão de sujar bastante. Ela fica, né, soltando o pigmento, soltando a tinta. É... me serviu muito bem pro que eu queria. Nas primeiras aplicações, as mechas não pegavam tanto pigmento. Pegava, escurecia, depois de alguns dias voltava. Mas agora eu sinto que tem mechas ainda no meu cabelo, tem partes das mechas, né, que era o descolorido. Porém, com as aplicações da máscara, esse pigmento foi ficando, foi ficando, foi ficando. E hoje quase não se vê mais as mechinhas, quase não se vê mais as pontas claras. Com a aplicação, assim, várias vezes, sabe? Nas primeiras ficava temporariamente, mas agora eu sinto que foi ficando cada vez mais. E hoje eu não vejo mais as mechas, até nem sinto tanta necessidade de passar a máscara com frequência, sabe? Porque antes eu passava com mais frequência pra escurecer mesmo o cabelo. Mas agora já está escuro, então eu não uso com tanta frequência. Então, de cor, basicamente, é essa manutenção aqui que eu faço. Mais pras mechas, às vezes pra dar um brilho ao mais do cabelo, dar uma escurecidinha. Mas é temporário, passa com as 5, 6 lavagens. Eu já não vejo mais o pigmento saindo, né, na lavagem do cabelo. Mas eu confesso pra vocês que eu estou usando cada vez mais esse passado. Porque realmente, eu tô percebendo que até o chão do banheiro está manchando. Eu não sei se isso acontece com todas as máscaras tonalizantes, porque essa foi a única que eu testei. Mas eu queria deixar isso aqui claro pra vocês, caso você tenha interesse. É bom dar o resultado, mas é temporário, vai sair, vai saindo com as lavagens. Talvez saia menos pra mim, né, com as lavagens, porque eu uso o shampoo low pool, que é menos agressivo. Se você usar o shampoo com sulfato, talvez dure ainda menos pra você. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham gostado de saber um pouquinho sobre a cor do meu cabelo. Que hoje está natural, castor escuro, preto, marromendo ali. Hoje, eu não sei se eu tenho vontade de mudar a cor do meu cabelo. Eu não sei se eu tenho coragem de fazer mechas, essas coisas. Eu acho que eu matei a minha vontade nas mechas e me aquitei. Talvez eu faça? Não sei. Talvez amanhã eu mude ideia? Talvez. Então vocês vão ter que me acompanhar aí pra saber disso. Mas por enquanto eu tô gostando bastante do meu cabelo, da cor natural. E sem falar que, assim, exige menos manutenção. Quando eu fazia as mechas, realmente tinha que ter um cuidado a mais, tinha que prestar atenção no cuidado do cabelo. Hoje eu tenho uma liberdade maior e eu consigo ficar um tempo sem tratar, apenas com máscara rapidinha, sabe? Porque o meu cabelo está mais cuidado, mais natural. Com as mechas, você tem que ter noção que vai dar uma mudada, que vai dar um trabalhinho aí a mais. Então, por isso que eu acho que eu tô feliz com o meu cabelo do jeito que tá hoje. Avalie o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal pra receber os próximos vídeos. Um grande beijo e até a próxima.